O Rise of the Ronin é o próximo jogo do estúdio do Nioh, do... Teen Ninja. Do Teen Ninja, exato. Tinha aparentemente duas equipes dentro do Teen Ninja, uma foi fazer o O-Long, outra foi fazer o Rise of the Ronin. Ambos bifurcaram do Nioh como base, mas cada uma foi fazer uma interpretação diferente, né? E aí o O-Long foi pro Xbox e o... Exato. O O-Long foi pro PlayStation. É verdade, é verdade. Não, o O-Long não foi exclusivo, mas ele fez parceria, lançou direto pro Game Pass e outras coisas. E o Rise of the Ronin, ele é um jogo de mundo aberto, pelo Teen Ninja, exclusivo pra PS5, não vai ter nem pra PC. E também usando o Nioh como base, mas só que uma parada mais cinemático, com mais peso e coisas do tipo. Foi uma linha um pouco diferente do O-Long. E parece ser mundo aberto. É, me pareceu... Ele não parece ser escudo de missão. Não, parece mundo aberto. Em alguns momentos me pareceu uma coisa meio Assassin's Creed, assim. Ele tem espaços sociais, digamos assim, espaços onde não é só inimigo, né? Mostra o personagem andando por Yokohama e é tipo uma cidadezinha, né? Recriada na época e tal, assim. Tem um momento que ele olha pra uma torre, assim, e eu tenho certeza que naquela torre eu vi coisas de escalar. Ó, eu vou matar o Bartello aqui numa teoria de estrutura. Aham. Ele vai ser tipo Deus Ex-Mankind Divided. Sei. Que tem a cidade, o hub principal, mas terão quests e coisas em áreas separadas fora daquela área principal da cidade. Não necessariamente separada por load, né? Porque a gente vê ele indo fisicamente, digamos, né? Ele tá voando, né? Mas pode ser que tenha missões separadas. Aham. Mas de qualquer forma, eu fiquei feliz que ele manteve a estrutura de pose, ele ainda tem múltiplas classes, tipos de arma, que provavelmente vão ser as mesmas do Nioh, que também repetem boa parte pro O-Long, que já tem as animações ali. O que vem no trailer, você vê várias animações repetidas do Nioh 1, do 2 e do O-Long. É, que são boas animações de espada, de catana... Eu não tô falando disso reclamando, não. É só de... Ah, não. O que esperar. Eu sei que você não tá reclamando. Eu tô falando pras pessoas que já tão reclamando aí. É. Mas uma coisa que eu achei interessante é... Não tem o Ki, aquela barra de duas cores do sistema de Ki do Nioh, mas se você reparar, de tempo em tempo o personagem, ele faz tipo aquilo de... Coloca a catana de lado pra esguichar sangue, sabe? Faz aquele... Pra limpar. E a estâmina dele... E a estâmina volta parcialmente. Analisando frame a frame, eu percebi que a sua arma, ela tem uma barra debaixo dela, conforme você ataca, essa barra vai enchendo. E aparentemente, tem dois usos pra ela, pelo menos dois. Tem alguns ataques específicos que gastam essa barra, talvez sejam make skills e combos, mas quando ele faz isso, ele gasta a barra. Então ele usa aquela barra pra encher a estâmina. Então se ele make sacrifica possível dano... Sim. Pra encher a estâmina e conseguir, sei lá... Continuar o combo. É, continuar o combo, esquivar, ou o que seja. André, vendo esse mar aberto, cavalo e tudo mais, não vai ser separado por missãozinha em ar, eu acho. Não, não, não. Eu não acho que vai ser o jogo todo, não. Eu tô falando que vai ter missão que é fora da cidade. É, mas eu tô com o Rafa, eu acho que vai ser acessível... Tudo direto? É, não sei. Vai ser um mundo aberto. Aquela parte da montanha com neve? Ou talvez seja tipo que nem é o... O jogo lá do Samurai lá, pô. Gostou do Tsushima. Gostou do Tsushima. Gostou do Tsushima, né? Porque, pô, é uma área aberta, mas ela é dividida em mini subseções que vão abrindo no decorrer do jogo. É, mas tudo acessível num mundo aberto, né? É, sim. É, não sei. Eu consigo ver as duas coisas que estão acontecendo. Talvez ele tenha múltiplos mapas que são grandinhos, né? E você pode acessar coisas e tal, mas... Só tem uma coisa que eu quero desse jogo. Eu já tô animado pra ele, que eu gosto dos jogos da Teen Ninja, então já tô animado. Só não vou jogar no lançamento por causa do Dragon's Dogma 2, perdão. Eu queria muito que vocês não saíssem no mesmo dia, porque eu queria que os dois jogos tivessem muito sucesso. Exato, também. Porque o Teen Ninja, o Nioh 1 e o 2, eles fazem sucesso pra meia dúzia de gente. Mas também, eu acho que eles são jogos nichados. Então... Por causa da dificuldade deles. É, e o O-Long foi divisivo, né? Ele não foi tão bem recebido assim. E eu queria que esse jogo, ele tivesse a oportunidade de ser bem recebido e fazer muito sucesso e tudo mais. Muito foco em Perry, aparentemente, no Rise of the Ronin. Perry no ar. Muito bom. Mas não é? É Revereiro? Esse? Não, é Março. É o 23 de Março. Lembrei que eu quero pro Rise of the Ronin, que não tenha loot Diablo. Nossa, pelo amor de Deus. Ah, porque eu acho que isso no Nioh é tão chato. É, péssimo. É, eu acho que vai ter. É a coisa que me afasta de Nioh mais é isso. Eu gosto de Nioh, apesar disso, que eu não gosto disso. Exato. E aí E aí